Terça-feira, 30 de novembro. Pedro e Gina se casam. A cerimônia se viu rápida. Gina diz aceito antes mesmo de o juiz terminar a pergunta. O juiz os declara marido e mulher. Andréia e sua amiga olham as fotos em um site de namoro. Por fim, Andréia clica no perfil de Ricardo. Ela manda uma mensagem e ele responde imediatamente. Samuel olha as placas das ruas. Ele encontra o nome de uma rua e o nome de uma loja que combina com as letras do caderno. Helena recebe fotos do casamento de Pedro e Gina, enviadas por Gina do telefone de Pedro. Helena fica extremamente chateada e acaba saindo correndo da sala. Irene liga e Helena desabafa. Irene fica surpresa, mas a consola. Irene então liga imediatamente para Ernesto. Ele diz que agora pode consolar Helena. Samuel assiste a um tráfico de drogas. Ele retorna em segurança para a conta rosa que ele decifrou o código do livro de Modesto. Ernesto acolhe Helena, já que ela está triste e não quer comer. Ele diz que marcou uma reunião com os advogados de divórcio. Augusto não está tão entusiasmado em encorajar Nelson com seu site de namoro. Rosa e Samuel encontram-se com a polícia, com as evidências sobre Modesto. Eles conhecem Eduardo e contam-lhe tudo sobre o código do livro de Modesto. Enquanto isso, Nelson está namorando uma nova mulher. Ela tem um negócio de perfumes. Ele conta a ela sobre seu negócio automotivo, mas não específico. Andréia sai com um namorado bonito e apropriado para a idade. Ele tem um carro que chama de escritório de mudanças, porque passa muito tempo nele todos os dias. Gabriela confronta Samuel. Ela está chateada por ele nunca ter contado a ela sobre o casamento. Ele protesta e diz que Pedro pediu para ele não fazer isso. Ela conta a ele sobre as fotos enviadas para Helena. E ele não pode acreditar que Pedro faria isso. Gabriela acaba terminando com Samuel, por ser tão reservado. Helena aparece na casa de Esté inesperadamente. Ela pergunta por que Pedro mandou aquela foto e por que eles querem tanto magoá-la. Esté está realmente surpresa. Helena perdeu a confiança na boa fé de toda a família de Pedro. Isabel se lembra de Miguel lhe dando remédio. Ela está preocupada com seu filho verdadeiro, Ernesto. André e seu namorado saem para olhar as estrelas. Ele a traz para um beijo. Mas em vez disso o abraça. Ela parece apreciar isso. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na novela de Doa Vida? Então se inscreva aqui no canal. Deixe seu like aqui no vídeo. E ative as notificações. Até o próximo vídeo. E ative o próximo vídeo.